A gente mostra agora que a cheia já preocupa na região do Baixo Amazonas. Em Barreirinha, moradores e comerciantes estão em alerta com a subida das águas. Os moradores da cidade de Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus, já começam a viver o drama da enchente. Neste bairro, localizado na Zona Oeste, algumas casas já estão com os quintais inundados. Aqui na Calha do Baixo Amazonas, Barreirinha é um dos municípios que mais sofre com a enchente. Todos os anos, grande parte da cidade fica submersa. Este ano, não vai ser diferente. As águas do caudaloso rio Andirá já estão invadindo a cidade. Além do rio Andirá, a cidade sofre também influência das águas do Paraná do Ramos. A lembrança de enchentes passadas é forte na memória dos moradores. Desde 2009, a gente não tem mais cheia pequena. A categoria dos mototaxistas é a mais prejudicada pela subida das águas. Prejudica bastante. Escangalha a nossa moto. Tem que fazer manutenção. Assim que sair do fundo, tem que fazer manutenção da moto. Ou escangalha de uma vez. A Defesa Civil Municipal já iniciou o cadastramento das famílias que moram em áreas onde as águas chegam primeiro. Segundo o último censo, Barreirinha tem 30.202 habitantes. Mas nem o transtorno causado pela subida das águas tira o bom humor dos moradores. Quando o carão começa a cantar, você pensa que ele está doente. Suspende, tomar um bacil pateta, que é sinal de uma grande enchente. Muito bem. Amanhã é dia mundial de luta e controle da tuberculose. O Amazonas tem a maior taxa de casos da doença do país. 70,6 para cada 100 mil habitantes. Ano passado, 10 pessoas morreram vítimas da tuberculose, que é tema de um seminário aqui na capital. Desde o ano passado, Manaus já faz o teste rápido para identificar tuberculose. Isso tem agilizado o diagnóstico da doença. O problema é o abandono ao longo do tratamento. Precisamos lutar para que isso mude. Aqui no seminário é uma oportunidade da discussão de todos. Troca de experiência, talvez chegamos a uma estratégia mais eficiente nesse sentido. Mas é imprescindível que as pessoas pensem que a tuberculose tem cura e que precisam ter efetivamente o tratamento concluído para que essa cura ocorra. Esse é um dos problemas discutidos no encontro estadual que termina na quinta-feira neste auditório na Assembleia Legislativa. Profissionais da saúde de Manaus e do interior participam. O Amazonas hoje é um estado em que realmente tem um destaque negativo no que diz respeito a ocorrência de casos. Mas nós entendemos muito bem que só nós vamos diminuir essa estatística à medida que nós façamos a captação de casos. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta os pulmões. Ela tem uma alta incidência no estado e um plano de ação de combate e controle vai ser aplicado em todos os municípios do Amazonas. 70% dos pacientes são tratados na capital. O principal sintoma é a tosse contínua. Por isso, em caso de suspeita, o recomendado é procurar uma unidade básica de saúde. Agora o futebol. No duelo Amazonas e Pará pela Copa Verde, os paraenses levaram a melhor. No sábado em Belém, o Princesa foi derrotado pelo Remo por 2x1 e deu adeus à competição. Ontem, aqui na colina, o Nassa ficou no 1x1 contra o Pai Sandu e foi eliminado. Antes da partida, a torcida do Nacional acreditava na virada. Do outro lado, os torcedores do Papão faziam a festa. Apesar do clima tranquilo, uma torcedora do Pai Sandu, que estava dentro da torcida do Nacional, precisou ser retirada com a ajuda da polícia. Bola na área e o jogo começa nervoso. Falta em favor do Nacional. O juiz apitou, mas o Vanderlei chuta para o gol. Levam empurrando o goleiro e o cartão amarelo. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Fininho, em cobrança de falta, cruzou e Leonardo empurrou para as redes. Gol do Nassa! Leonardo ia fazer o segundo, mas em marcação duvidosa, o Bandeirinha deu impedimento. Diferente do primeiro tempo, o Pai Sandu voltou mais ofensivo. Bruno Veiga cabeceou para o gol, mas o goleiro Rodrigo Ramos defendeu. Aos 36 minutos do segundo tempo, numa bobeira, a Ilan carregou a bola, invadiu a área e tocou para Jonathan empatar o jogo. Mesmo jogando em casa, o Nacional não conseguiu passar pela segunda vez nas quartas de final da Copa Verde. O Leão da Vila foi novamente desclassificado por um time paraense. Para o técnico recém-contratado do Nacional, o time foi prejudicado pela arbitragem. Teve uma penalidade no final agora. Poderíamos ter ganho o jogo. Mas eu fico satisfeito porque não é gozação não. Colando aqui, Paranaense, não leva nada de graça não. Perdemos no primeiro jogo, 4x1. Três gols é muito difícil buscar e reverter. Felizmente, o empate, o mais importante foi contar com o apoio do nosso torcedor, nos apoiar até o final. Infelizmente, a vitória não foi. No primeiro tempo, a gente teve um pouquinho de dificuldade na marcação forte que o Nacional fez. No segundo, acho que a gente voltou mais equilibrado. A gente encaixou melhor a marcação, o jogo, até que fizemos o gol. E tivemos a tranquilidade necessária para levar a classificação. Depois do futebol, a gente volta a falar dos casos de violência aqui em Manaus, porque nesse fim de semana, vários assassinatos foram registrados. Alguns com características de execução. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Laila Pereira, que tem outras informações, principalmente sobre o andamento das investigações. Boa noite, Laila. Boa noite, Amaral. É isso mesmo. Só no sábado pela manhã foram encontrados três corpos nas zonas leste e oeste da cidade, com características de execução. No sábado pela manhã, como eu já falei, o primeiro foi encontrado o empresário Marcos Aurélio Guzmán Pedrosa, de 49 anos. Ele foi encontrado na Cachoeira das Almas, no Tarumã, com um tiro na cabeça e as mãos amarradas por um cinto. O outro caso foi do Alcemar Cassiano Eugênio, de 34 anos. Ele foi encontrado em um ramal no Distrito Industrial. Ele foi morto com quatro tiros e também estava com as mãos amarradas. O terceiro caso foi no Puraco Equara. Ele ainda não foi identificado até o momento e também estava com as mãos amarradas. Eu vou conversar agora com o delegado Ivo Martins, ele que é o titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Boa noite, delegado. Como é que está a investigação desses casos? Tem algum indício de que eles estejam ligados ao tráfico de drogas? É possível que sim. Boa noite a você, boa noite a Maral e a todos os telespectadores. Nós acreditamos que sim, mas não podemos descartar nenhuma possibilidade, tal como a possibilidade de ter havido um assalto, no caso do Marcos. Enfim, nós estamos checando todas essas informações. Bastante ocorrências houveram no final de semana, de modo que hoje pela manhã, assim que pegamos os registros de ocorrência, determinei as equipes que fossem à rua. Tanto é assim que agora no final do dia já obtivemos diversas informações a respeito de todos os casos. E a gente espera que o quanto antes possa prestar à sociedade e às famílias as respostas por essas ocorrências que certamente causam intranquilidade para a população. Só no sábado foram nove homicídios. Esse foi o fim de semana mais violento? Não, não. Não foi o mais violento, não. Desde a época em que assumi a delegacia de homicídios, há cerca de dois meses, nós tivemos um final de semana com 10 ou 11 ocorrências de morte em um dia só. Enfim, o que importa é que nós, da delegacia de homicídios, temos total apoio da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, da Direção da Polícia Civil, para que possamos cair em campo e resolver esses casos. Nós da delegacia de homicídios temos a incumbência de investigar esses casos e assim vamos fazer até que possamos prestar as devidas informações para a sociedade e para as famílias como temos feito diuturnamente. Delegado, esses casos de morte desses últimos dias, ele também tem a ver com essas apreensões que foram feitas também nesses últimos dias pela Polícia Civil? É possível que sim. Isso a gente chama de... Pode ser que haja casos de demanda reprimida. Na medida em que grandes quantidades de drogas saem de circulação, os traficantes vão ter que pagar aos seus fornecedores essas drogas que foram apreendidas. Eventualmente, se eles não têm dinheiro para pagar as drogas, eles vão roubar. Se eles não têm como roubar, eles vão acharcar aquelas pessoas que perderam as drogas para aquelas pessoas poderem pagar aquela quantia. E se as pessoas não pagam, acaba acontecendo a morte. Então, uma coisa advém da outra. Nós estamos cientes, sabedores dessas situações, tanto a Delegacia de Homicídios como a Delegacia de Roubos e Furtos, assim como o Departamento de Narcóticos, todos cientes, em conjunto com a Secretaria de Segurança e com a Direção da Polícia Civil, que isso está para acontecer. Mas nós estamos prontos a reprimir essa prática, assim como esperamos que a Polícia de Ordem Pública consiga ir para a rua e possa também prevenir esses crimes. Obrigada, Delegado, pelas informações. Amaral, como o Delegado falou agora, as polícias estão trabalhando de maneira integrada para combater a criminalidade. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila, pelas informações. E você vai ver daqui a pouco, o acidente na M-010 deixa cinco pessoas feridas. E mais, jovens católicos preparam a tradicional encenação da Via Sacra na Semana Santa. Legenda Adriana Zanotto